E aí pessoal do canal, passando aqui nesse vídeo para mostrar para vocês como que está o desenvolvimento dos nossos alhos Olha que bacana que está o desenvolvimento das nossas plantinhas Se a gente comparar com o vídeo anterior postado dos alhos, a gente vê o quanto que eles se desenvolveram Pelo menos a gente já consegue ver o desenvolvimento da parte externa que está sobre a terra A curiosidade é que nesse momento é gigantesca, dá vontade de fazer a retirada dele para ver como que está Mas por enquanto a gente não pode fazer isso O desenvolvimento está muito top, olha só para vocês verem a grossura que já está aqui embaixo E está firme para caramba, muito firme mesmo E outra coisa que é bacana, a distância entre um e outro ficou bacana A gente consegue perceber que não está tendo nenhum tipo de competição entre as plantas Aquela ali de trás, comparando com as outras duas, ela está bem menor Só que ainda não é possível saber o quanto que ela vai produzir, se vai produzir mais ou menos Ainda não dá para saber porque a parte que está produzindo está inferior à terra Eu tentei aqui chegar bem mais próximo e observar se houve alguma variação da terra E aparentemente não houve nenhuma variação, ou seja, não criou nenhum elevo ainda Pessoal, é isso aí, passando apenas para mostrar para vocês como que está o desenvolvimento dos nossos alhos Espero que quem plantou aí também esteja se desenvolvendo como esses Qualquer dúvida aí é só postar nos comentários, que a gente responde Se não tiver a resposta de imediato, faz-se uma pesquisa e a gente responde aí É isso aí, espero que tenham gostado Se gostou do vídeo, aquele sinal de joinha é para a gente Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal E até o próximo vídeo